Ensinando a esperança. Todos nós falamos muito em esperança, mas falta-nos amadurecimento para alcançá-la. Com o correr dos anos, aprendemos que só entendemos quando descobrimos a sua irmã paciência. A cada dia temos que compreender a razão de nossa vivência e nos lembramos de sua irmã, a fé, a caridade. Nessa três virtudes resiste toda a vontade do Pai. Quando já bem adiantado na nossa caminhada, estamos prontos para fazer do nosso envelhecer um caminho belo, cheio de esperança. E já não haverá segredo para nós. E a hora que passarmos para o mais novo, a experiência de vida, todo o nosso aprendizado, ajudando a caminhar mais seguro por passar firme na estrada estreita do bem. Se inscreva no canal, deixe o like, ative o sininho e até o próximo vídeo e tchau, tchau.